A gente falando dessa transição sua, que a gente tava falando das duplas, né, que você começou com a Camara, e depois da Camara você jogou com quem, sua? Depois eu não joguei com nenhuma dupla fixa, eu tava ali caindo de galho em galho. Jogou com o Pathy também? É, cheguei a jogar com a Pathy, joguei um torneio com a Joana, nossa, parece que foi tanto tempo atrás que eu nem lembro, mas joguei com bastante gente, eu fui meio que caindo de galho em galho, e aí, depois daqueles três torneios que eu joguei com a Pathy, a Flamme tava solta, tinha jogado um torneio já antes com a Flamme, né? A Flamme Daina, viu gente? A gente vai chegar nela daqui a pouquinho. É, e até, um torneio era pra eu ter jogado com a Verônica Vizani, só que lá em Ilha Seu União, só que ela pegou Covid, e não pôde atender o torneio, depois joguei um torneio com a Verônica Casadei, que era pra eu jogar com a Pathy, que também aconteceu a mesma coisa com ela, mas assim, depois comecei a jogar com a Flamme, e aí a gente... E são pessoas, tipo assim, isso que é engraçado do Viz Tênis, né? Porque um tempo você tá jogando com a Marília, que tem um estilo de jogo, aí na outra, depois passa um mês, você tá jogando com outra pessoa, aí você pega a Pathy, que é completamente diferente da Marília, que é diferente da Joana, e como que também é isso pra você, como que você... É, eu acho que na época eu tava, assim, eu sou uma pessoa que, cara, tentava aprender ao máximo, né? Continuo tentando. E com todas as minhas parceiras, eu sempre tentei aprender também com elas. Aprender no sentido, putz, essa bola, cara, não posso fazer, senão vai dar ruim, é... Ou essa bola posso fazer, ou nessa situação vamos lidar desse jeito, naquela situação, né? Não só no aspecto tático, mas também no aspecto emocional, no aspecto mental. Também o Viz Tênis é em dupla, então tem aquela coisa de ajudar, tentar ajudar a parceira. Às vezes uma tá mais pra cima, a outra tá mais pra baixo. Então tem esses outros aspectos que eu acabei aprendendo muito, que as minhas parceiras me ajudaram a aprender muito, né? Me ensinaram muita coisa, organicamente também. E eu tentava sempre dar uma... Chegava no torneio, tentava dar uma melhor, tentava... Cara, ver o que ia funcionar, o que não funcionava... E hoje você joga direita e esquerda? Jogo na direita. Mudou também. Mudou também. Com a Marília, no começo, jogava sempre na esquerda, né? Mas a gente trocava bastante. Você tem facilidade pra se adaptar, porque eu acho que a maioria dessas atletas que você citou, todas elas moram longe e nunca... É, com exceção da parte que tava sempre um pouco ali mais perto, né? Todas moram longe. Mas hoje eu vejo mais a diferença... Antigamente eu não entendia muito qual que era a diferença de jogar na direita e jogar na esquerda, né? Hoje eu consigo entender um pouco mais o papel de cada uma. A parte, eu acho que de direita é uma das melhores que eu vi jogar, assim, né? Sem sombra de dúvida, né? Ela acabou adaptando, né? Pela estatura dela também. Com certeza. E olhar do lado dela, ter a Rafa. É. Ela olhar toda hora pra mim e ver a Rafa. Ela só prepara e fala, vai. E hoje, o fato de você jogar na direita, você acha que foi esse absorver conhecimento junto com a Pathy? Porque... Acho que... Não exatamente junto com a Pathy. Acho que... Também, assim, pela oportunidade de jogar com a Flamme, acabou que... A Flamme é uma super jogadora de esquerda, então acabou sendo natural que eu jogasse na direita. Não acho que foi exatamente por conta de uma coisa ou de outra. Mas tem alguma bola que você faz assim, fala assim, nossa, isso aqui eu lembro que a Pathy falava que dá certo. Vou fazer isso aqui ou não. Não, exatamente. A Pathy me ensinou muitas coisas. Isso, a Pathy e a Rafa, né, no começo... É porque elas são o dinossauro do Beast Tennis, né, meninas, né? Tipo, desde que eu comecei no Beast Tennis, a Rafa já tá no topo junto com a Pathy, né, meninas. Faz quantos anos que elas estão no top 10, eu acho que... Desde que eu comecei a jogar... Mas com certeza é muito antes. É, porque a Rafa... Acho que nos últimos episódios, assim, a gente tem abordado mais esse assunto de... Ter um técnico, de treinar junto, de... Seguir uma temporada inteira com o parceiro. É. Você tá nesse caminho também, ou...? Tô, tô nesse caminho também. Vocês estão treinando juntos agora, você e a Dayna? A gente tenta organizar os treinos, mas confesso que tem sido um pouco mais difícil e complexo do que a gente esperava, né, de marcar os treinos. Mas a gente alinha bastante, assim, né, durante os torneios, pré-torneio, pós-torneio. Agora a gente vai fazer uma gira grande nos torneios ali, Ilha Seu União, Dubai, Abu Dhabi. São os três? A gente vai pros quatro, no caso, né? É, a gente vai pros quatro. Nossa. Também por uma questão geográfica ali, cara, eles reuniam... É, quem vai pra reunião é obrigado aí pros outros. Cara, é muito longe. É muito longe. Então, a gente pensou, putz, não dá pra ficar voltando, depois vai pra Dubai de novo. É, a gente optou por jogar os torneios de Dubai também. Dá quanto tempo fora do Brasil isso aí, essa gira? Ou o senhor já se tomou? Putz, eu acho que dá umas três semanas. Três semanas e pouco, é. Pra quem não sabe, tá? Agora na próxima semana, eu acho que começa semana que vem. Começa semana que vem. Em Ilhas da Reunião. Ilha Reuniões. Ilha Reuniões, chama. Acho. Não é da Reunião. Ilha Seu União. O Janote, eu vou aprender. É, vai ter um torneio lá e a BT... É um Sun Series. É um Sun Series, né? É um dos maiores torneios do mundo e quase todos os atletas vão. Só que na semana seguinte vai ter Abu Dhabi e Dubai, né? É, na semana seguinte de Ilhas da Reunião tem dois torneios em Dubai, que são o BT 200. E na outra semana daí tem, de um a três, tem Abu Dhabi, que é um BT 400. E o legal de Dubai, eu acho que você foi o ano passado. Não fui. Não foi, né? Primeira vez indo pra lá. Eles fazem dois torneios na mesma semana, Ricardo. O torneio acontece durante a semana. Então acaba acho que quarta ou quinta-feira e já começa o outro. Então às vezes você perde em um, fica lá, treina no local e joga o outro no final de semana. O que eu queria falar sobre isso é uma coisa muito engraçada que acontece. Esse torneio de, desses torneios de uma semana, às vezes você chega lá e perde o primeiro torneio na primeira semana. Porque não consegue se adaptar ao lugar e tal, tal, tal. Na outra semana, essas duplas, normalmente elas tendem a ir bem. É. Chega sem final. Aí ninguém tem de novo. Mas já perdeu já na terna. O que tá acontecendo? Pra quem não acompanha muito. O ano passado eu acho que foi o Axel. Perdeu na primeira ronda, na primeira torneio. Tava ele, o Nath. Na outra história fizeram semifinal. Não lembrava disso. Fizeram semifinal. E é muito engraçado. É interessante, né? Porque assim, você percebe que te dá um pouco mais de tempo de adaptação, um pouco mais de treino junto com o parceiro. E acaba compensando bastante pra próxima semana, né? Isso é diferente pra vocês? Você pensa nisso em chegar antes, pelo menos uns dois dias antes do torneio? Você se prepara ou não? É, normalmente pelo menos um dia antes. A gente chega, assim, se é um torneio aqui no Brasil, pelo menos um dia antes, pra conseguir treinar nas quadras, se aclimatizar e tal. Mas pra ele ser união, assim, é uma viagem muito longa. Outra feia, como é essa quinta-feira, eu treino no domingo. Nossa senhora. É. Porque é muito cara a passagem, né? É, é muito cara a passagem, assim. Assim, o que eu penso é, meu, não adianta fazer uma viagem de dois dias, chegar na noite anterior do torneio, acordar, parecer um zumbi e ficar na quadra. Então, assim, né, o bicho tênis, graças a Deus, também tá chegando num nível que todo mundo tá, né, tendo esse tempo pra chegar, pra se aclimatizar e tal, e torna o esporte mais profissional. Então, realmente, a gente vai chegar um pouquinho antes. Então, vamos lá.